Olá a todos, bem-vindos à leitura de meio do mês de agosto de 2019. Antes de eu começar com o vosso signo, quero anunciar a vencedora do Tarot Illuminati é Michele Amorim, muitos parabéns, e o Tarot Apocalipsis é Orlando Sousa, parabéns aos vencedores, ok? Mandem-me um e-mail. Agora, tenho o Guilde de Tarot a continuar o sorteio este meio do mês, por isso comentem se querem entrar no sorteio para leituras pessoais, se quiserem esclarecer algo da vossa situação, tem uma ou cinco perguntas no amor, tem amor e carreira, até oito perguntas, tem leituras de triângulo amoroso, trazer-as de volta, atrair amor, como ela ou ela se sente, tudo no meu site, ok? Está aqui embaixo e se tiverem alguma dúvida, qual é o melhor para vocês, a melhor leitura para a vossa situação, mandem-me mal, ok? Primeiro, se quiserem meditar comigo, porque eu faço meditações guiadas, está também aqui abaixo o link para o meu novo canal de meditações, se vocês praticam yoga ou meditação, também vou fazer mais vídeos sobre o meu dia-a-dia, como eu pratico meditação e também yoga, ok? Se tiverem interessados, vão se inscrever e eu vou, quando tiver mais tempo, pôr lá mais vídeos, ok? Vamos agora começar com as leituras para meio do mês, muito obrigada! Olá a todos, sim, bem-vindos! Leão, Sol, Lua, Ascendentes e Vênus, meio do mês, 15 a 31, 15 a 31, agosto. Vocês querem recapturar o romance com alguém, esta pessoa que quer de Leão, 15 a 31, está otimista, ok? O otimismo, ok? Vocês veem aqui a possibilidade de recapturar romance com alguém que vocês se envolveram já ou recapturarem romance na vossa vida em geral, o tempo divino, tudo a seu tempo, tem que respeitar o tempo divino. O forte, 15 a 31, ok? O fraco é alguém não saber viver no momento, tem que recapturar aquilo que perderam, ok? Porque vejo que alguns de vocês ou sentiram-se que não eram amados pela pessoa ou esta pessoa sentiu-se que não era amada por vocês ou em geral vocês sentiram-se que não tinham amor correspondido, não encontravam ninguém, tem que viver no momento ou esta pessoa tem que aprender a viver no momento com vocês mais presentes do que pensarem tanto a longo termo. A conclusão aqui é ter que tomar controle da situação, fazer um esforço, demonstrar algum esforço e empenho e decidir aquilo que querem, uau! Decidirem aquilo que querem para que venham, para que aconteça. Principalmente se querem estar num compromisso e esta relação se tornar mais comprometida. a ver rapidamente, depois de decidirem, a ver aqui compromisso entre vocês, ok? Isto faz parte do Amor Verdadeiro, o formato. Tenho no meu site leituras pessoais e venho com esta do Amor Verdadeiro. Isto é parte de como eu faço essa leitura individual. Agora vamos ver 15 a 31, mais para leão. Alguns de vocês estão a comprar uma casa ou estão a decidir onde é que vão morar, se vão morar juntos. Estão a decidir onde é que vão morar. A força está revertida. Vocês têm mesmo que tomar controle de esta situação, especialmente se querem mais compromisso, se querem casar, se querem até se mudarem ou mudarem da vossa casa para emigrarem até aqui. Vejo alguns de vocês emigrar o mundo na vossa mente. Querem um novo ciclo, completamente novo. Novo ciclo na vossa vida. Viajarem. Sentirem-se livres. Estão a ver aqui como ela está aqui quase sem roupa, não é? Tem aqui só tapar as partes. Bom, até nem está a tapar as partes de cima. Está a tapar as partes de baixo. Esta está na praia a fazer só... Como é que se diz? Na praia sem... Sem a parte de cima. Quem faz isso? Vocês fazem isso? Vão à praia sem a parte de cima. Queimar aí... Tudo. Tudo. Queimar e apanhar sol em todo lado. Ok. Porque há aqui uma infelicidade. Alguém que vocês tentaram ter um final feliz? Há aqui... Alguns de vocês têm duas pessoas? Que é entre duas pessoas? Ou alguém está a decidir entre duas pessoas? Aqui... Se há de ter um novo ciclo com vocês? Na fundação têm um final feliz revertido. Por isso tentaram com alguém. Não deu certo. A vitória está revertida no futuro próximo? Terem que deixar de orgulho. Terem que... Descer deste cavalo. Ok. Às vezes o leão tem um problema com... Enfrentar aqui o orgulho. Em ver a situação... De outra maneira. Sem o ego falar mais alto. Vejo aqui arrependimento das coisas. Não terem... Vocês ainda estão a chorar pelo leite derramado. Não ter havido vitória. Não ter havido vitória numa relação entre vocês e esta pessoa. Alguns de vocês estão a pensar. Estão a sair de uma relação para um novo início completo. Está-se a abrir. O mundo está a abrir-se. Aqui um ciclo novo está-se a abrir para vocês. Concluíram o ciclo da vossa vida. Vão ter que embarcar. Agora não podem estar a chorar porque não deu certo. Têm que se abrir para este novo ciclo na vossa vida. Como se vocês veem... Aqui 15 a 31. Agosto para o leão. 15 a 31. Emocionalmente vocês ainda estão-se a tentar equilibrar. Especialmente de desistirem de algo. De desistirem de algo que vocês têm um apego emocional. Ok? Têm que se equilibrar aqui emocionalmente. Ou têm alguém que está confuso sobre vocês. Especialmente têm que ir sim de cansa, escorpião ou peixe. No exterior há alguém a libertar-se. A querer-se libertar de... Ok? Havia aqui uma relação tóxica ou algo que vocês estavam, sentiam-se... Ou esta pessoa sentia-se presa. Ou vocês sentiam-se aqui mentalmente numa prisão mental. A não verem as coisas a melhorar. E com medo até de verem que as coisas estavam-se a ficar piores do que poderiam ser. Ok? Poderia ser melhor. Eu vejo que aqui o arrependimento é... Poderia ter sido melhor. Poderia... You know? Vejo que vocês precisam de equilíbrio. Equilíbrio emocional. Este mês. Sentirem-se... Que... You know? Terem que olhar para a vossa estabilidade. Terem que olhar aqui também para... É... Eu vejo... Alguns de vocês estão a sair. A sair muito. Beberem e arrependerem-se depois. Vejam lá o que é que fazem quando bebem e depois arrependem-se. É porque fizeram algo de mal. Ok? Arrependerem-se. Ou até a bebida vos está a deixar algo deprimidos e... Hum... O que é este? O que é este... Arrependimento? Culpa? É... É um conflito. Cinco de paus. Ter havido aqui algum conflito que... Eu não... Vocês... Causaram até... Conflito entre a família. Entre... As coisas não darem certo. Entre... Entre... Outros de vocês que têm aqui arrependimento. Vejam lá. Vejam lá. Se bebem. Depois podem ter conflito com outros. Ok? Podem se arrepender depois de terem conflito com os vossos amigos ou as pessoas que vocês estavam... Tinham à vossa volta. Conclusão. Leão. 15 a 31. Há aqui um medo de voltar para uma situação do passado. Ok? Talvez tenha aqui uma situação de uma alma gêmea ou alguém que vocês têm filhos com. Que vocês estão assim um pouco de pé atrás com... Com alguma ansiedade. Ok? Querem encurtar aqui esta... Esta energia negativa. Memórias. Memórias do passado. Alguns de vocês estão a querer evitar estas memórias. Porque querem um novo ciclo. Querem um novo... Uma nova situação. Querem um... Não querem as coisas que aconteceram ou com alguém. Vocês estão só... Além de estarem a ver o bom da pessoa. Mas já sabem que essa pessoa não mudou. E iria ser o mesmo. Estão a tentar pôr as memórias para trás. Ok? Mas vejo que muitos de vocês estão até a sonharem com alguém. Um ex-vosso ou uma ex-vossa. Este mundo aqui para Leão. Pode ser uma relação à distância ou até... Vocês puseram na vossa rede social que estavam comprometidos. E agora... É uma vergonha dizer... É por isso que não devem pôr nos Facebooks. Eu vejo pessoas... Agora eu não tenho Facebook. Só tenho o da minha página. Mas eu quando tinha Facebook. Eu via pessoas a porem comprometidos. Estão numa relação com esta pessoa. Estão a dizer... Passado um mês já tiravam. Depois vão noutra relação. Depois... Não. Não vale a pena pôrem no Facebook. Estas relações. Que depois acabam assim... Passado um mês. Uma semana. Tem que... Eu sei que às vezes as pessoas parecem que encontram a pessoa certa. Estão a sentir-se no frio. O amor incorrespondido. A pessoa que vocês pensavam que era... Ia dar certo. Ok? O diabo aqui... Revertido. Vocês estão a tentar fugir a uma situação tóxica. Isto pode ser uma energia que vocês sentem a puxarem. Vocês... Mas ainda não veem o bom da situação. Ok? Ainda não veem aqui o bom da situação. A melhora. O mar mais calmo. A pessoa mais equilibrada. Menos tóxica. Ok? Também há aqui uma situação de dinheiro. Que vocês sentem que... Não podem estar com a pessoa que vocês amam. Por causa de... Pode ser que a pessoa mora a distância de vocês. E vocês não estão a olhar aqui para... A opção de irem morar mais perto. E o dinheiro ainda não chega. Não dá. Estes 10 de copas revertidos. Leão. Yeah. Tirarem um tempo. Darem um tempo. Estão ainda... Recuperarem-se. Tem que dar tempo ao tempo. Ok? Roda da fortuna. Primeiro tem que haver comunicação honesta entre vocês. Tem que haver aqui... Vocês também tirarem... Eu vejo alguns de vocês tirarem tempo até decidirem algo importante. Ok? Decidirem algo que vocês vão ter que comunicar. Dar a pessoa a clarificação. Dizer a verdade. Dizer aquilo que sentem realmente. Dizer aquilo que vão fazer realmente. Ou que querem fazer. Ainda vocês estão num processo também de analisarem a situação. E ainda não é tempo para falarem naquilo que vocês têm estado a pensar, fazer. Ok? Este deck. Parece que aqui está... Alguém está-vos a pôr aqui... Não é uma macumba. Mas está-vos a pôr aqui nos pensamentos. Alguém... Isto é um eixo. O 6 de copas. Alguém que está nos vossos pensamentos. Tipo o que vocês não conseguem tirar da vossa mente. Ok? Ou é a pessoa que não vos consegue tirar da mente. Parece que está enfeitiçada ou enfeitiçada. Ou vocês sentem-se assim. Mas nem consigo dormir. Esta pessoa está nos meus sonhos. Está antes de eu ir dormir. Estas memórias... Hum... Alguém está aí. E fizeram uma simpatia de amor. Leão. 15 a 31. Está na hora de serem mais lógicos aqui. Vocês querem ser lógicos com a vossa situação. Um homem moreno. Surpresas. Loira. Hum... O obstáculo é família. Alguns de vocês... Vão ficar surpreendidos... Com... O obstáculo é família. Alguns de vocês vão ficar surpreendidos com alguém que vai-vos falar outra vez. Pode ser... Ou vocês serem esta loira. Ou pode ser uma loira. Ou cabelo vermelho. Para alguns de vocês têm uma pessoa... Uma pessoa... Uma gravidez é um obstáculo. Ok? Para vocês estarem numa família, num final feliz aqui com alguém. É um obstáculo. Namoro. Alguns de vocês conhecem... Para alguns... Esta pessoa conhece o pai dos vossos filhos. Ou a mãe dos vossos filhos. E esse é um dos obstáculos. É amigo. União com o homem claro. Comunicarem aquilo que querem. Ok? Comunicarem aquilo que querem com este homem. Chama gêmea e viajar. Alguém à distância. Um homem ou uma mulher para os homens. Ok? Uma mulher claro ou de cabelo claro. Isto é só para alguns. Há várias situações aqui. Especialmente com estas cartas. Ok? Alguém à distância. De outro país. Comunicar que querem um... Um relacionamento sério ou está a comunicar para vocês que quer algo mais sério. Morena. A morena. Ok? Relação aberta. Cortejar. Há aqui uma morena que... Quer uma relação aberta com vocês. Ou vocês são morena. E tem aqui uma relação aberta com alguém à longa distância. Eu vejo que o orgulho é... Será... Especialmente se isto for um ex ou uma ex. Vocês estão a pensar. Vou deixar esta pessoa no frio. Vocês estão a ser frios. Ou alguém está a ser frio com vocês para vos testar. Porque isto foi tóxico no passado. Já não vai ser... Não vai ser bom outra vez. Ok? Há um teste aqui. Está-vos a pôr à prova. Ou vocês estão a fazer isso a alguém. Que vos deu o ombro frio. Ou vocês estão a dar o ombro frio. Por causa de... Que sabem que esta pessoa... Quis uma relação aberta com vocês. Ou... Pode ter outras pessoas. Ok? Leão. Isso é a vossa leitura para meio do mês. E fiquem bem. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.